Será que uma cápsula de sobrevivência nos aviões salvaria vidas em caso de acidente aéreo? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tem recadinho no final do vídeo, hein? Então assiste até o final. Essa semana foi bem agitada, hein? Vocês viram aí o vídeo do flagra que eu peguei de um balão caindo ontem à noite no aeroporto de Guarulhos e pegando fogo, ele caiu perto de um avião, cara. Agora imagine se tivesse um outro avião na posição do lado onde ele caiu e que estivesse abastecendo com vapores de combustível no lado. Imagina a tragédia que poderia ser. Eu realmente não imagino o que passa na cabeça dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa achando que é um esporte e não pensa que pode envolver outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Enfim, antes de ontem aí, ou antes de ontem, teve também um acidente aí com o jato executivo do Bradesco, né? O Citation, que misteriosamente ele mergulhou aí já em voo de cruzeiro, que é algo meio raro de acontecer e geralmente isso indica algum tipo de falha mecânica. O CENIPA e o CENIPA já iniciaram as investigações, então a gente tem que aguardar pra saber exatamente o que aconteceu. Mas é um acidente muito estranho. Ô mano, tu viu aí um vídeo do cara aí que inventou uma cápsula pra salvar os passageiros, que a cápsula sai de dentro do avião? Ia ajudar nesse caso aí, não ia não? Então mano, eu vi esse tal vídeo aí, muita gente compartilhou comigo. E me perguntaram tanto sobre essa ideia, assim, que eu até resolvi fazer um vídeo comentando as ideias desse inventor. Eu fui no vídeo oficial, baixei e eu vou comentar ele agora. Então logo no início do vídeo a gente tem umas informações em russo e a versão em inglês do que teoricamente está escrito aqui. E aí diz que o autor da patente, o senhor Tatarenko, ele foi agraciado com o prêmio de ciência e tecnologia na Ucrânia e que ele também foi agraciado com o prêmio do Conselho de Ministros da ex-União Soviética, também na esfera de ciência e tecnologia. E ele é um honrado construtor de aviões. Então logo em seguida tem a informação que a vida é sagrada e tem um valor supremo para o qual todos os outros valores são subordinados. E quem consegue salvar uma simples alma, salva o mundo inteiro. E aí no 3D, temos aí a informação do avião. E aí quando ele mostra a parte interna, a gente vê que é uma cápsula que está acima do piso, tem muitas janelas, teoricamente dentro da cápsula, então a gente teria que ter janelas na cápsula e na fuselagem do avião. Temos aí um problema muito grande. Mas enfim, continuando. Aparentemente a cabine dos pilotos não teria acesso à cápsula de escape dos passageiros. Então aquela informação inicial do vídeo dele do valor da vida humana para cada alma, já não faz tanto sentido. Outra coisa, o avião, ele aparenta ser de tamanho, um tamanho razoável assim, um avião grande e parrudo. Mas quando a gente conta os assentos aqui, ele dá 60 passageiros. Mas a tripulação não tem os assentos dos comissários aqui, não tem galley. Então um aviãozinho de curta distância. E que teria que ser construído do zero para que essa cápsula tivesse algum valor. Aparentemente vai ter espaço para colocar as bagagens dos passageiros aqui. Mas eu não estou vendo espaço para os paraquedas. Não sei se vocês estão vendo aqui onde está passando o mouse. Não tem espaço para os paraquedas. Também não tem espaço para acomodar bagagens. E elas não poderiam ficar aqui atrás, senão na hora que puxasse a cápsula toda a bagagem ia embora. Então é um voo que não vai poder levar bagagens. O avião tem que ser asa alta. Esse já é um problema para aeroportos de FINGER e que tem muita movimentação. Porque aviões de asa alta normalmente são cargueiros, excluindo o BA-146. Ele vai ter que ficar muito próximo ao solo. Porque a estrutura do trem de pouso vai ter que ser pequena para caber dentro daquele espaço pequeno. Que fica entre a fuselagem e a cápsula. Que vai sair do avião em caso de acidente. O que acontece se dá uma pane na decolagem. Então temos aqui. Motor direito pegou fogo na decolagem. E aí o que o piloto faz? Abre o compartimento e os passageiros saem. Olha que coisa sensacional. Então acontece que todos os aviões são feitos. Levando-se em conta que ele vai decolar. Os bimotores no caso. E ele vai decolar com o peso máximo. Com todos os obstáculos que ele tem que livrar na frente dele. Todos esses cálculos são feitos. Levando-se em conta que ele vai perder um motor na decolagem. Entenderam? O avião não decola. Calculando que ele vai estar com os dois motores funcionando. Negativo. Ele decola. Imaginando que um dos dois motores vai falhar. Todos os cálculos são feitos para isso. Então se esse aqui pegou fogo no motor. Para que o cara vai querer ejetar uma cápsula. Se ele pode desligar ali o motor que pegou fogo. Acionar os extintores de incêndio. E voltar para o aeroporto e pousar. A não ser que seja um tipo de trollagem dos pilotos. Eles falam assim. Vamos ejetar essa cápsula aí. Ver onde é que os caras vão pousar. Enquanto a gente volta calmamente para o aeroporto. E pousa bem levinho. Já que a gente jogou todo o peso dos passageiros para fora. E tem mais né. Onde é que essa cápsula vai pousar? Você nunca sabe o que tem embaixo. Pelo desenho em 3D ou a propaganda do cara. Ela ou vai pousar num gramadinho verdinho bonitinho. Ou então no mar. Mas nunca em cima de um prédio. Por exemplo. Já pensou isso aí pousando em cima do prédio do Banespa. Em São Paulo. Ele não só vai matar as 60 pessoas que estão dentro da cápsula. Como vai matar mais ainda um monte de gente no chão. E dentro do prédio também. Acho que o engenheiro não pensou nisso. E assim. Vocês estão vendo esse paraquedas aí né. Que está puxando a cápsula. Onde que esse paraquedas vai ficar armazenado? Dentro da cápsula? E que tipo de mecanismo que vai fazer ele sair. E se ele falhar. Como é que essa cápsula vai sair de dentro? Agora na descida. Olha só. A cápsula é. Vai para cima. E olha essa parte então. Os nossos pilotos ali. Coitados. Eles devem ganhar um adicional de vida sem valor. Enquanto nossos passageiros. Que pagaram 15% a mais na passagem. Vão. Vão. Calmamente. Pousar aí. Num gramadinho. Com os paraquedas funcionando. Aliás. O avião pode falhar né. E quem disse. Não dá uma. Adianta. Tá vendo ó. O avião se espate e fale no chão por causa de uma falha. E quem disse que esses retrofoguetes. Que. Absorvem o impacto da cápsula no solo. Eles vão funcionar. Ou seja. Não sei cara. É tanta coisa errada. Mas tanta. Tem até mecanismo de porta na cápsula. O cara não vai ter que construir um mecanismo de porta só para o avião. Ele vai ter que construir um mecanismo de porta para cápsula também. Imagina o peso. Que não vai ser esse avião. Voltando. Quando pousa na água. Tem também os. Flutuadores. Olha que lindo. Todos calmos. Flutuando. A portinha hermeticamente fechada. O que significa que essa cápsula. Ela tem que ser pressurizada internamente. Além da pressão do avião. Já comenta isso mais para frente. E eu estou fazendo esse vídeo assim. Eu estou apontando as coisas. Só durante o. A passagem dele. Porque se eu fosse escrever tudo que tem de errado. Nesse. No projeto desse engenheiro. Eu não sei. Acho que eu ficaria uma semana aqui. Falando das coisas erradas. De acordo com a pesquisa dele. Da ICAU com C. Com K. Ao invés de C. Nos últimos 10 anos. De acidentes. 8% aconteceram durante a decolagem. 21% no pouso. E 71% durante o voo. Isso está completamente errado. As estatísticas são exatamente o oposto disso. E aí tem mais uns tecnobabbles aí. Falando dos custos de economia. Ele coloca uns gráficos. Com o custo de uma empresa. Com combustível. Com material de navegação. Salário. Não sei o que mais. Aí depois temos aqui. A planta do avião. Vista lateralmente. Então. Como vocês podem ver. Ele tem que construir um. Na verdade. Ele constrói uma cápsula. E aí. Monta um avião em cima. E aí. Depois ele mostra uma vista frontal. Que dá pra gente ver a cápsula aí. E como ela é presa. Com uma espécie de. Um amortecedor. Um absorvedor de impacto. Pessoal que trabalha em carro. Costuma chamar de coxins. Então teria todos esses amortecedores. Ele não diz como isso vai ser liberado. Em caso de emergência. E aí o sistema tem que funcionar. E de que maneira que funciona. Isso é atômico? É elétrico? É o que? Porque lembra que o nosso avião. Está com problema. Então a gente não sabe. Vai ser a bateria. Vai aumentar mais ainda. O peso do avião. E aí. Só mais um detalhe. Construir uma fuselagem de avião. Já é um negócio. Muito complexo. Nesse caso aqui. Ele teria que construir. Duas fuselagens. Com duas janelas. E as duas fuselagens. Tem que ser pressurizadas. Porque. A cabine dos pilotos. Fica na frente. É isolado. Dessa cápsula. Porque se eles forem injetar. Eles teriam que abrir uma porta. E entrar nessa cápsula. E a questão dos segundos. Que ele fala. Para salvar. Já não seria aplicáveis. Já não seriam aplicáveis. E se tem que ter uma porta. Hermeticamente. Fechada. Para entrar nesse. Lugar aí. Nossa. É muita coisa errada gente. Eu não. Por isso que eu nem queria. Comentar esse vídeo. Assim. Como que os chicotes. De energia elétrica. Vão se. Vão ser ejetados. Como isso vai se separar. Imagina a quantidade de coisas. Que tem que soltar. Meu Deus. Eu não. Eu não. Eu poderia passar semanas. Falando das coisas erradas. E eu não consigo. Pensar em. Alguns minutos. Porque que deram tanta atenção. Para esse cara. Sinceramente. Porque que só apareceu. Tanto na internet. Não sei se apareceu na televisão. Porque eu não assisto televisão. E já que sonhar pouco. É bobagem. Vamos sonhar grande. Vamos fazer também. Uma versão VIP. Desse nosso avião. Com cápsula. Na versão VIP. Nós salvamos aí. Dez pessoas importantes. Para a humanidade. Os pilotos não. Lembrem-se. Os pilotos. Não precisam ser salvos. Eles já ganham. Adicional morte. Então é isso aí. Crianças. Eu poderia ficar uma semana. Falando tudo que está de errado. No projeto desse cara. Ou o que que não ia funcionar. Nessa invenção maluca. Mas eu acho que. Só essa introdução aí. Já deu para perceber. Que essa história. Também desse cara. É muito esquisita. Não sei o propósito. O pessoal aí. Que entrou em contato. Através do comercial. Para voar comigo. Durante uma hora. Ser piloto por um dia. Com o Lito. Por uma hora. No simulador de voo. Aguarda só mais um pouquinho. Que a gente está fazendo. Todo o agendamento. De horários. Tanto no simulador. Quanto para bater com a minha agenda. Colocando as pessoas. Que estão entrando em contato. Na fila. E. Vai ser bastante divertido. Aguarde aí. Que vai ser muito legal. Voar com vocês. E. Continuem deixando perguntas aí. Eu estou anotando. A maioria das perguntas. Eu continuo numa. Assim. Eu estou sem estúdio. Para gravar. Está meio complicado. Várias coisas. Mas eu estou fazendo aí. Na medida do possível. E em breve. Tudo se ajeita. E tudo volta. Ao normal. Legal. Até semana que vem. E. Duas indicações de vídeo. Aí para vocês. E não esquece. De dar joinha. E se inscrever no canal. Que aí me ajuda. A continuar fazendo os vídeos. Até.